Com as bandida não se intimida, se toma xandô Mistura tequila, recalque na aguenta Toma a merezinha, ao invés de julho, é na sua coleção Se tu não aguenta, então toma o cifrão Se tu não aguenta, então toma o cifrão Feito de equipada, estilo e camaro De citro, hein? Ou de mil e cem? Com as bandida não tem pra ninguém Não se intimida que as meninas é zica De seiscentas ou de captiva Tá de lacoste, hoje é correto Hoje nós passamos, só vejo progresso Dinheiro, dinheiro, dinheiro Com recalcada no colo jamais Tiro de gira e frente abaixada Naquele pique, descendo a quebrada Se é povinho, se incomoda Nossa garagem, hoje parece concessionária Dinheiro, dinheiro, vai Com recalcada no colo jamais Dinheiro, dinheiro, vai Com recalcada no colo jamais Tiro de gira e frente abaixada Naquele pique, descendo a quebrada Se é povinho, se incomoda Nossa garagem, hoje parece concessionária Nossa garagem, hoje parece concessionária Vocês tão de brincadeira comigo? O show vai começar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó, ó, bandida não se intimida, se toma seu bão Mistura, tequila, recalque, não aguenta Toma uma heresia ao invés de lulho, eu da sua coleção Se tu não aguenta e não toma o cifra Se tu não aguenta e não toma o cifra E toda equipada, estilo e camada E se tu, hein, ou de mil e cem Porra bandida não tem pra ninguém Pra ninguém se intimida, que a zina é zica De seiscentas, hoje é captiva, tarde o lacote Hoje é correto, hoje nós passamos Só vejo progresso, dinheiro, dinheiro Corre calcada, não couro jamais Tira o tindido, em frente a baixada Naquele pique, descendo a quebrada Se é pãozinho, se incomoda Nossa garagem, parece concessionária Dinheiro, 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 vai Corre calcada, não couro jamais Dinheiro, 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 vai Corre calcada, não couro jamais Tira o tindido, em frente a baixada Naquele pique, descendo a quebrada Se é pãozinho, se incomoda Nossa garagem, parece concessionária Nossa garagem, parece concessionária Vocês tão de brincadeira comigo? O show vai começar Diga, 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 diga Obrigado.